Eu não tenho um neto favorito Eu amo os todos da mesma forma Confia Pera aí, cadê o Luffy e o Ace? Meu Deus O Zoro coloca a bandana O vilão Minha hora chegou Acho que esse é o seu fim, vilão O Luffy abre as cortinas pra ver se tem comida Comida, comida, comida Só tem a Hancock e... Não, não, não Isso não Eu tô brabo Pessoas no comercial da Colgate É A criança indo perguntar como chega na rua da casa dela O policial com baita rifle nas costas É a mesma energia, tá? Mesma energia E um Coase reagindo a notícia do Luffy ter se tornado o quinto imperador A Big Mom O Kaido O Barba Negra O Shanks Opa O Sanji Patético Eu falhando miseravelmente em tentar fritar um ovo Desculpe, sensei Desculpe Newgate era tão brabo que fez o mundo chamar o seu bigode de barba Isso é o que eu sempre me perguntei Não faz sentido nenhum O maluco é brabo É um mito É um mito Você sabe mesmo o caminho? Confia Confia no pai É só ir pela direita O psicólogo fala MC Chopper não é real Ele não pode te machucar MC Chopper Quando eu vejo um vídeo no Youtube com a internet ruim O vídeo O anúncio O anúncio sempre vai carregar muito bem Por que será? Você está louco, filho? O Akainu é o melhor personagem de One Piece O próximo tem que ser na cabeça, Juninho Tá me ouvindo? Anami é inútil O bando se tivesse tentado subir a headline sem Anami Não teriam nem chance Fala real O sonho do garpe Essa imagem é proibida em 100 países Deixa o like no vídeo e se inscreve aí Fala sério O Sabo é um revolucionário O Luffy é o futuro rei dos piratas O Ace Novo colar, família Novo colar Uhul Nossa, que maldade Pesado Não gostei desse meme Alguém que te cuide Como o Brook cuida do Luffy Olha isso É disso que eu preciso Obrigado O Sanji será uma grande ajuda Ele equivale a força de mil homens Então eu valho por 5 mil homens Tá, 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 Zoro Tá, tá Chutaria o seu melhor amigo por 5 conto? As meninas, eu jamais Ela é minha bad friend Os meninos 2,50 pra cada juninho Ter fama, ser rico e ter todas as mulheres do anime O quê? Comer um pedaço de carne Uhul Eu pulei Skypie e Thriller Bark Arcos chatos e filler muito enrolado Santo Cristo Um macaco falante Esse daqui deve ser alguma experiência Que ele não é muito evoluído, não Quando eu recomendo algum anime Pros meus amigos assistirem E aí, mano, já assistiu? Fica bom depois do episódio 500 É sério Quando você não entende a explicação pela terceira vez Mas não quer parecer um idiota em público Sim, sim, eu entendi Claro que eu entendi Entendi foi nada Não precisa, eu já li Eu vou o quê? Medo Decepção Ódio Núguiwara Né? Qualquer mulher respira O Sanji Melody Primeiro Luffy Gomu Gomu No O Zoro Santório O Sanji Bicuda de Fogo Anami Raios O Frank Hum Coquinha Que delícia Ai, que fofa É a coisa mais petica que já pisou nessa terra Meu Deus Nossa, você é tão magrinha Nem deve comer muito Eu assim que vejo comida É dentro Taca pra dentro Katakuri morando em um holy cake Cê é louco, o pai tá no shape Eu se morasse lá Se liga Cheio de doce Como que o cara não tá assim? As pessoas morrem, Vivi Não acha que a vida é um conto de fadas O pé ao vivo depois de tomar uma bomba atômica no peito Como é que é? Por favor, mãe Não fala pro Sanji que eu não comi todo o meu almoço Vilões de One Piece continuam todos vivos Eu assistindo Mas pra matar o Ace vocês são bons, né? Aí é fácil Quando eu encontro alguém que gosta dos mesmos animes que eu Não sei porquê, mas tô com lágrima nos olhos Seremos bad friends Qualquer mulher bonita Ah, o Sanji Foi amor a primeira vez? Hello, baby Ninguém pode ser tão corajoso e iludido ao mesmo tempo Agora eu vou matá-la O Chopper mó fofinho Roubar uma fruta de um bêbado Salvar milhões de pessoas e mudar a história do mundo Dizimando uma organização totalitária e seus parceiros Uma pequena atitude mudou toda a linha do tempo O Ace não morreu Quem morreu foi a cópia dele Se liga Esse é o verdadeiro E essa é a cópia O que vocês acham? Faz sentido, hein? Eu gostava mais do Zoro Menino da Roça Zorinho raiz com grama na boca Olha isso Era bem mais da hora, mano Revoltado com tudo One Piece, Naruto, Bleach e Dragon Ball Boku no Heiro, Jujutsu, Shizomen, Demon Slayer Esse último é Nanatsu? Nanatsu no Taizai? Along no live action Cê é louco? É fake Mas seria da hora, tá? Gostei do design Fãs de One Piece Mangá e a saga final No anime tá rolando o Gear 5 e o final de One E ainda tem um live action com trailer e data de estreia já Cê é louco? Tamo bem servido, tá? Estilo Três Esposas O cara é brabo Personagens desenhado pelo Oda Homens Mulheres Fatos Minha mãe sai e fala que vai ficar o dia inteiro fora Eu Nesse caso eu vou fazer o que eu quiser Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa A Nami consegue pilotar o Waver com mais eficiência que o Luffy O Luffy E afunde Tomara que caia na água Se você for na frente, você vai fazer a gente se perder, Marimo Vem aí Eu solo O Zoro conhecendo o Luffy Eu se conhecesse o Luffy Oi Ah, eu nunca vou ver esse anime de pirata que estica O cara depois de assistir Não há osso da carne que eu não possa cortar Não há filé mignon que eu não possa fazer Estilo Três Facas Eu jogo o Zoro O Solador Eu jogo o Labyrinth Oh não Ele previu meus movimentos Achei que o foco do Luffy Era só o One Piece Beleza, o Luffy dá aquela olhadinha Que isso, Luffy Opa Disfarça Disfarça Pelo visto a vida não é só o One Piece Para os que perguntam Como vai ser o Chopper no live action Olha aí Vocês estavam achando que ia ser aquele Chopper cracudo? Vai ser esse daí, clã Mulheres sentindo dor no parto ou na cólica Ai, que dor Homem só de imaginar um chute no... Oh não Eu quando tinha 14 anos Após levar um tapão da minha mãe Porque acidentalmente eu quebrei um copo Não aconteceu nada Tá de boa Adolescentes de hoje em dia Após a mãe falar pra lavar a louça Que ela mesmo sujou Zorô 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 Aí sim Todo mundo dormindo Eu às 3 da manhã Rindo da piada que me contaram há 3 anos atrás E que eu nem tinha entendido Finalmente entendi Os líderes da sala 5B e 5A Se encontrando no dia do interclasse Será uma batalha lendária Meu amigo se divertindo com a obra maravilhosa que eu indiquei Eu orgulhoso vendo Ai, é mais que um amigo Adivinha qual dos dois recebeu milhares de reclamações na internet Por representar um corpo feminino irreal Adivinha Começo de Alabasta Não, Luffy Não ajude ela O fim de Alabasta Não, Vivi Fique no bando Por favor O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação Tchau 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 Tchau